A gente volta a falar de Copa daqui a pouquinho, porque nem tudo é Copa, né? Vereadores de São Paulo se recusam a votar o novo plano diretor da cidade sob pressão do MTST. O movimento dos trabalhadores sem teto montou um acampamento nas calçadas e na avenida em frente à Câmara Municipal. Ventes do MTST passaram a noite no local, onde estão desde ontem à tarde, e dizem que só vão sair dali quando a Câmara votar o novo plano diretor da cidade. O projeto regulamenta a ocupação do solo em São Paulo nos próximos 16 anos. O MTST quer incluir nas zonas especiais de interesse social para a construção de moradias populares os quatro terrenos ocupados pelo movimento em diferentes regiões da cidade. A oposição não concorda com a inclusão do terreno invadido pelo MTST perto do estádio da Copa, em Itaquera. Também quer deixar a votação do plano para o segundo semestre. Não é um posicionamento para inviabilizar o plano. Vemos que em alguns pontos há, inclusive, posições comuns. Agora não se chegou ainda a uma definição. O MTST ameaça fazer uma nova ocupação na cidade a cada semana, enquanto a Câmara não votar o projeto. A gente vai agora lá para a frente da Câmara Municipal de São Paulo falar com a repórter Adriana Simino, que acompanha o protesto do Sem Teto. Tem mais informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Cerca de 350 pessoas permanecem acampadas aqui em frente à Câmara. O movimento é pacífico, mas, como vocês podem ver, alguns integrantes estão fazendo uma batucada na intenção de chamar a atenção de quem passa aqui pelo centro da cidade e também de quem entra na Câmara. A Rua Maria Paula continua com a pista da esquerda totalmente bloqueada em frente à Câmara Municipal. E agora há pouco eu conversei com um dos líderes do movimento, que esteve em uma reunião no final da noite de ontem e espera participar de uma audiência pública na próxima quinta-feira para saber quais serão as mudanças, se é que elas acontecerão no plano diretor. Eles devem permanecer ocupando a pista da esquerda aqui da Rua Maria Paula até a próxima sexta-feira. Caso o plano diretor não seja votado na sexta-feira, o movimento deve continuar aqui interditando a via. Se os vereadores não votarem no plano diretor na próxima sexta-feira, muito provavelmente essa votação vai ficar só para o próximo semestre, já que a Casa entra em recesso na próxima semana, no dia 1º de julho, Aldo. Obrigado, Adriana, pelas informações. Gabriela.